Canal Brega Exclusivo Cara fechada, e o bonezinho tá de lado Pique mal, vodão também que passa a nadar Olha o time, o meu time, hoje tudo já largou o plantão Baile de favela é o destino Manda a localização pras perereca Se quer baile da rua dágua, olha só o hino Sou um flash do laranjila, mole a cheira é a música Ela bota a palma, dá mal no chão Empina a bunda pra vagabunda Massa que tu é de esposa e sal E grita, pau no cu do mojo O baile vai ficar no quarto Bota fogo no caim de calo Que deixa as carnes rosas de o galinho da bunda Bunda, 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 aí Sou um flash do laranjila, mole a cheira é a música Ela bota a palma, dá mal no chão Empina a bunda pra vagabunda Bunda, 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 manda a localização pras perereca Da porta, da porta, da porta, da palma Dá mal no chão, empina a bunda, 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 bunda Sua, mão, bicho Forra, John Jones Tu nunca erra, véi Desse gênero só vai sair Diz E eu vai zoando John Jones Não tem jeito Ó Essa minha cara de mal vai te deixando prejuízo No olho a olho é bar Saltando com força, escutando o gemido A tropa dos cachorros que te colocando a treta O time tá formando os caçadores tipo Sou sou do dono do canel Porra Cara fechada E o bonezinho tá de lado Peguei mal vazão, também que passa nada Olha o time, meu time, hoje tudo já largou plantão Baile de favela é o destino Manda localização pras perereca Dizem que é baile da rua da água, olha seu hino Sou um flash do laranjila, mole a cheira é música Ela bota a palma, dá mal no chão Empina a bunda pra vagabunda Mossa que tu é de esposa e sal Empina a palma, tudo mochi O baile vai virar no parto Bota fogo nunca em ti de calo E deixa as carnes rosas jogar ninho da bunda 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 Aí sou um flash do laranjila, mole a cheira é música Ela bota a palma, dá mal no chão Empina a bunda pra vagabunda Bunda 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 Manda localização pras perereca Da bota, da bota, da bota Da palma, dá mal no chão Empina a bunda 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 Sua maldita Forra, John Jones Tu louca é eu, véi Desse gênero só vai sair hits E é mais um ano do John Jones Não tem jeito Não tem jeito